E vamos falar mais sobre CPI, nós estamos agora em contato com o senador Eduardo Girão. Senador, boa tarde. Muitíssimo boa tarde, Denise, paz e bem. Estamos aqui no Senado nesse dia que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal nos frustrou aqui para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né, Denise? Umas ordens e uma honra e alegria participar mais uma vez do Jornal Jovem Pan. É, e tudo que não teve foi paz hoje na sessão com as discussões todas entre os senadores, tentando redefinir as novas estratégias. Agora, senador Eduardo Girão, o que a gente percebe é que nas últimas investigações, no redirecionamento das investigações, se percebeu muita tentativa de irregularidade na aquisição das vacinas. E era uma coisa irritante nos depoimentos, a falta de informação, né? Eles estavam protegidos por habeas corpus, não dando detalhes, com documentação sendo apresentada. Então, o que se sabe é que muita gente tentou se aproveitar da urgência da aquisição de vacinas para tentar levar vantagem, não é? Exatamente, Denise, e parece que o Brasil fazia parte de uma rota internacional de tentativas de fraude, de espertalhões, né, que estavam querendo dar um golpe. Então, no momento que se buscava vacinas, o mundo todo, uma demanda grande, se estourou lá no Canadá um escândalo similar, que até a polícia canadense, eu sugeri que a CPI fosse atrás, porque a Davat, que são os mesmos personagens, né, lá para uma comunidade indígena, para a imunização de uma comunidade indígena, quis aplicar um golpe similar ao que tentaram também no Brasil. Então, é algo que, eu repito, o próprio Supremo Tribunal Federal mandou o Senado abrir essa CPI, e ele mesmo acaba atrapalhando as investigações, quando não deixa os governadores virem, abre as corpos para cima e para baixo. Agora, a gente precisa também fazer uma meia-culpa, porque a cúpula da CPI mete muitos pés pelas mãos e coloca pessoas ali sentadas como testemunhas, que, na verdade, estão sendo investigadas, porque eles já quebraram sigilo, bancário, telemático, e isso facilita com que a pessoa que comparece à CPI vá lá no Supremo Tribunal Federal buscar os seus direitos, né, porque foi violado. Então, realmente, é um misto aí de uma execução equivocada, emocionada da CPI, né, de tentar empurrar a goela abaixo, a sua narrativa, e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, que libera certos habeas corpus, que não deixa trazer peças importantes aqui, como dos bilhões de reais de verbas federais que foram para estados e municípios, e a gente está vendo uma má vontade muito grande, tanto da CPI como do Supremo Tribunal Federal, de rastrear a corrupção, como no caso do consórcio nordeste, que é uma vergonha, que é escandaloso, e que está na boca do povo, e que existe uma blindagem explícita para que a gente não possa buscar toda a verdade nesse caso que, supostamente, Denise, envolve aí dois ex-ministros do governo Dilma, né, pelos documentos que a gente tem acesso. Eu pedi a quebra de sigilo bancário tanto do Carlos Gabas, diretor executivo do consórcio nordeste, quanto também do Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, e da dona da empresa da maconha, a Cristiana Prestes, para que a gente pudesse investigar o sumiço que evaporou os 48,7 milhões de reais, mas a CPI fica empurrando com a barriga. Eu propus semana passada que a gente fizesse audiências da CPI tanto nas segundas-feiras como também nas sextas-feiras, para que a gente pudesse ampliar o escopo, porque está pendente apenas por um lado. Tem um requerimento meu, assinado por 45 senadores, que até hoje a CPI ignorou, né? Então, e esse meu requerimento deu origem também à CPI. Por essas e outras, Denise, que a população cansou, saturou da politicagem que está acontecendo, antecipando o calendário eleitoral. E tanto é verdade que todo dia você vê, você que acompanha muito a política, que é inteligente, e já percebeu que toda semana surge um nome presidenciável de dentro da CPI, já se pré-candidatando para o ano que vem. Então, virou uma politicagem realmente essa CPI e o povo não quer saber disso. Não quer saber de briga política agora, de disputa. Quer saber de emprego, quer saber da busca pela verdade, quer saber de resolver o problema da fome, do preço dos combustíveis, e de tantas outras situações que a gente vive como a caça à liberdade de expressão, que eu acho que vai ser um dos motivos importantes dessa mobilização legítima e espero que pacífica do povo brasileiro no próximo dia 7 de setembro. Agora, senador, que tem chamado a atenção também que algumas iniciativas de investigar os estados, de pessoas que estavam envolvidas em negociações irregulares com os estados, foi a mesma situação na CPI. Havia falta de informação, eles iam protegidos, brindados para não falar nada. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Distrito Federal que se tentou investigar, do Amazonas, que também foi um escândalo. Tudo o que aconteceu lá foi das piores situações que o país enfrentou em termos de pandemia. E nos depoimentos que foram convocados da CPI, também muito pouco se avançou no dia, não é? Exatamente. Agora, a gente precisa ter estratégia, né, Denise? E a estratégia nós sugerimos para a cúpula da CPI, eu sugeri para a cúpula da CPI, que foi a gente trazer os secretários de saúde. Já que o Supremo não permite que os governadores venham, que falem a verdade na CPI, interferindo, mais uma vez, nesse poder, porque o que a gente vê hoje é um poder da República, que é o Judiciário, acima dos demais poderes, invadindo competência, enfim. E os secretários de saúde eram uma estratégia que seria eficiente para a gente rastrear o dinheiro. Os empresários beneficiados também nessas compras superfaturadas, que não entregaram os respiradores e receberam tudo adiantado, sem nota fiscal, como o caso do consórcio Nordeste, a gente quer trazer os empresários também. Mas existe uma má vontade, essa é a grande realidade. Existe uma má vontade da cúpula da CPI, que quer proteger alguns e apenas investigar outros. Isso não é justo. O que a gente quer, onde tem a corrupção, seja governo federal, seja em estados, municípios, que seja investigado. mas, infelizmente, não é isso que a gente percebe quando se... Sabe aquele sinal do não querer ouvir, não querer ver, não querer falar sobre esse tema? É isso que a gente acontece. Hoje, na reunião tumultuada que nós tivemos na CPI, sem depoente, pela primeira vez, e é emblemático porque foi a 50ª reunião da CPI, já está caminhando para o final, e hoje eu cobrei o ministro Wagner Rosário. Eu tenho cobrado insistentemente o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, Denise, que quer tanto via CPI para mostrar exatamente essa dúvida que nós temos sobre as negociações da Covaxin. Ele abriu um procedimento lá e tem informações importantes para trazer para a CPI, mas junto também ele vai trazer as mais de 60 meia a zero operações que tiveram da CGU mostrando fraudes, mostrando prejuízos milionários desses bilhões de reais de verbas federais que foram enviados para estados e municípios. Só que aí é que é o problema. Olha só que coisa. Seria ótimo para a CPI porque uniria o útil ao agradável, mas como ele vai trazer essas 60 operações que podem gerar aí um problema grande entre alguns membros da CPI, a maioria do norte e nordeste brasileiro, diga-se de passagem, 82% dos membros da CPI são do norte e do nordeste brasileiro, mas não querem investigar o consórcio nordeste. Então, esses dados que o ministro, que já foi convocado, Denise, olha que coisa grave que eu estou falando aqui para você. nós conseguimos a aprovação da vinda do ministro há mais de um mês e eu tenho cobrado apenas que marque a oitiva dele, mas eles ficam adiando, 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 porque ele vai trazer também informações sobre corrupção em estados e municípios e essa CPI definitivamente não quer rastrear isso e o povo brasileiro cobra os parlamentares que andam nas ruas, que vão nos mercados e nas feiras e a gente está dando as costas para essas pessoas que querem realmente saber o que é que aconteceu com relação a essas operações da Polícia Federal que foram mais de 100, só a Polícia Federal foram mais de 100 operações durante a pandemia e infelizmente a CPI... E continuou, né, senadora? A gente tem visto quase toda semana operações aí nos estados e municípios, em vários municípios nessa semana mesmo tivemos uma operação, então tem essas investigações ocorrendo em paralelo, talvez a CPI tenha centralizado numa área em que a Polícia Federal não estava entrando muito embora vários dos depoentes tenham se protegido exatamente porque eles já são investigados também pela Polícia Federal não queriam se autoincriminar respondendo todo o questionário aí que é colocado pelos senadores. Senador Eduardo Girão agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal Jovem Pan uma boa tarde senador Eduardo Girão que é do Podemos do Ceará muito obrigada. Muito boa tarde gratidão parabéns pelo trabalho Denise independente corajoso e buscando toda a verdade que você e a Jovem Pan tem feito nesse momento duro difícil onde a liberdade de expressão inclusive da própria Jovem Pan tentaram calar aqui dentro da própria CPI um grande abraço muita paz obrigada senador e aí